Sete pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e uma van na BR-376 em Palmeira, na região de Campos Gerais e Sul, no Paraná. A Polícia Rodoviária Federal informou que a van bateu contra a traseira do caminhão na pista sentido Curitiba. As causas do acidente estão sendo investigadas. Conforme a polícia, seis pessoas morreram no local da batida. Outra vítima chegou a ser levada para um hospital de Campo Largo, na região metropolitana da capital, mas não resistiu. As três pessoas que sobreviveram foram encaminhadas para hospitais de Ponta Grossa. De acordo com o boletim, duas deram entrada em estado grave e outra com ferimentos moderados. A van saiu da região norte do Paraná com nove passageiros e um motorista. Eles eram das cidades de Cambará, Barra do Jacaré e Santo Antônio da Platina. Já o caminhão estava carregado com leite e saiu de Ponta Grossa, com destino a Irati. Segundo a polícia, o grupo era composto por profissionais de educação e viajava com destino a capital para um encontro do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná.